Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo nós vamos falar sobre trabalho trocado por substâncias puras dentro da disciplina de termodinâmica. Para caracterizar um trabalho, tem que verificar algumas condições. Por exemplo, existem condições onde o volume é constante. E toda vez que nós tivermos um volume constante, para poder calcular o trabalho nessa condição de volume constante, a gente vai trabalhar com uma integral entre os dois estados, pressão vezes a variação do volume. Como ele não vai ter variação de volume, sendo volume constante, o trabalho aqui vai ser zero. E temos a condição da pressão constante. Então, na pressão constante, o trabalho entre o estado 1 e o estado 2 é a resolução dessa integral, de PDV, que vai resultar em trabalho de 1 até 2, pressão vezes volume 2, menos volume 1. E tem um caso específico que nós não vamos tratar nesse vídeo, que é o caso da temperatura constante, onde nós temos outras condições que nós vamos abordar em outro vídeo. Então, nesse vídeo especificamente, nós temos um exercício aqui que fala sobre um cilindro com limitadores em sua parte superior, dotado de êmbolo, que pode mover-se sem atrito. Possui 0,4 kg de vapor úmido de água, com um título de 50%. A pressão interna é de 2 bar. Transfere-se calor lentamente para a água, provocando a subida do êmbolo, até encostar nos limitadores. Neste ponto, o volume interno do cilindro é de 0,2097 metros cúbicos. Transfere-se mais calor à água até que se obtenha vapor saturado seco. É saber a pressão final no interior do cilindro em MPa, o trabalho realizado durante o processo e o diagrama a temperatura em função do volume, indicando os valores de pressão, volume específico e temperatura dos três estados. Vamos analisando a primeira condição. Então, uma pressão de 2 bar com um título de meio. Então, X1 igual a meio. Essa pressão de 2 bar é equivalente a 200 kPa. Então, analisando aí, fazendo a pesquisa na tabela, nós vamos encontrar que o volume VL para essa condição é de 0,001061 metros cúbicos por quilo. O volume de vapor vai ser de 0,8858 metros cúbicos por quilo. E também a temperatura de saturação, que vai ser importante para poder construir o gráfico, é de 120,21 graus Celsius. Como nós temos o título e os volumes, nós conseguimos calcular o V1, que vai ser o VL, 1 menos X1, mais VV vezes X1. Então, V1 vai ser 0,001061, 1 menos 0,5, mais 0,8858, vezes 0,5. Vamos encontrar um V1 de 0,4434305 metros cúbicos por quilograma. Como nós temos a massa, nós conseguimos calcular o volume inicial. Então, V1 vai ser a massa vezes o volume específico 1. V1 é igual a 0,4 vezes 0,4434305. Eu estou usando todas as casas, mas não tem necessidade. Você pode trabalhar com 4 ou 5 casas que você vai chegar com o mesmo resultado. 0,17737 metros cúbicos vai ser o volume inicial para esse caso. Aí nós vamos para o estado 2. Fizemos aqui a análise do estado 1 e agora nós vamos para o estado 2. No estado 2, ele diz que o volume passa a ser de 0,2097. Então, V2, 0,2097 metros cúbicos. Como nós temos a massa, nós conseguimos calcular o V2. Então, V2 vai ser o V2 dividido pela massa. Isso aí vai resultar em 0,2097 dividido por 0,4. Nós vamos encontrar aqui um V2 de 0,52, 4,25 metros cúbicos por quilograma. Com esse valor de V2, nós sabemos também que quando ele toca os esbarros, V3 vai ser o mesmo volume. Então, posso falar que V3 vai ser igual a V2. E dessa forma, nós temos que V3 é igual a V2. V minúsculo. Aí nós vamos na tabela em função da pressão, que é o que nós queremos encontrar. Então, tabela aqui, para poder determinar a pressão. Com esse valor de volume específico, nós vamos encontrar lá uma pressão de 350 kPa. Vai ter uma pequena diferença, mas nem vamos levar isso em consideração, porque a diferença está na terceira ou quarta casa. E aqui nós vamos encontrar a temperatura de saturação, que é de 138,86 graus Celsius. Então, aqui nós já chegamos no que ele pedia no item 1. Seria a pressão que ele quer saber em megapascal. Então, 0,35 NPa. Então, já encontramos aí o primeiro resultado. No item B, ele quer saber o trabalho realizado durante o processo. Então, o trabalho entre 1 e 3, ele vai ser o trabalho realizado entre o estado 1 e o estado 2, mais o trabalho realizado entre o estado 2 e o estado 3. No estado 2, entre o estado 2 e o estado 3, observa que o volume é constante. Então, se o volume é constante, nós vamos observar isso aqui. O trabalho aqui é nulo. Então, só vai sobrar o trabalho realizado entre 1 e 2. Para isso, nós vamos fazer o quê? Trabalho realizado total, no caso, entre 1 e 3, vai ser a pressão, que no caso é constante, V2 menos V1. Aqui nós vamos ter que o trabalho realizado entre 1 e 3. O valor da pressão é de 200 KPa. O volume 3 é o mesmo do volume 2, que é de 0,2097. E o volume 1 é o que nós encontramos aqui, 0,17737. E aqui nós encontramos um trabalho de 1 a 3, de 6,46556 KJ. Então, está resolvido aí o item B. O item C pede para construir o diagrama. Então, vamos construir o diagrama aqui ao lado e entender o que aconteceu nessa transformação. Então, aqui nós temos temperatura e aqui nós temos o volume. Isso vai estar em graus Celsius, metro cúbico por quilograma. Nossa curva tem essa característica. O primeiro ponto ocorre aqui em uma linha de pressão de 2 bar e tem lá um título de meio, que vai corresponder aqui a um volume de 0,4434305. Esse aqui seria o nosso volume V1. Essa temperatura aqui, ela corresponde a 120,21 graus, que nós encontramos na tabela. Depois, ele vai expandir até um determinado valor de volume. Então, aqui nós temos o estado 1, aqui nós temos o estado 2. Esse volume que ele expande aqui corresponde a 0,52425. 0,52425. E, a partir deste ponto, o volume se mantém constante, porém, ocorre um aumento aqui, até se transformar em vapor saturado seco. Nesse vapor saturado seco, a pressão já não é mais de 2 kPa, melhor, de 2 bar, né? Ela passa a ser uma pressão de 3,5 bar. Seria 350 kPa. A pressão passa a ser de 3,5 bar. E a temperatura aqui passa a ser de 138,86. Observa que a região que nós temos aqui, que ocorreu o aumento de volume, está entre 1 e 2. E entre 2 e 3, foi um processo isométrico, onde não teve variação do volume. Só ocorre trabalho nesses dois pontos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Faz inscrição no canal. Ative as notificações. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.